Aê! Putaria daquele jeitão! Pega a visão do trem, piranha! E quem manda é nóis, comédia! Eu me remexo muito! Eu me remexo muito! Remexo! Muito! Remexo! Muito! Aê! Aê! Para tudo! Para tudo que é mais um DJ Guizinho! Moleque é bravo! Remexo! Ritmo novo pras mina safada que dançando o beat e pinando a buceta! Ritmo novo pras mina safada que dançando o beat e pinando a buceta! Vai nifeto, vem nifeto! Vai nifeto, vem nifeto! Vai se acabar na pirope, desplegando o cabuzito! Vai nifeto, vem nifeto! Vai nifeto, vem nifeto! Vai se acabar na pirope, desplegando o cabuzito! Vai nifeto, vem nifeto! Vai nifeto, vem nifeto! Vai se acabar na pirope, desplegando o cabuzito! Me desculpa pai, me desculpa mãe! É que essa menina tem uma xerreca ignorante! Quando eu botei pela primeira vez! Confesso que eu gamei! Confesso que eu gamei! Quando eu conheci as faixas, arrastei pro setor! E lá na treta, oito e quartam ela dormou! E lá na treta, oito e quartam ela dormou! Quando eu conheci as faixas, arrastei pro setor! E lá na treta, oito e quartam ela dormou! E lá na treta, oito e quartam ela dormou! E lá na treta, oito e quartam ela dormou! Eu me remexo muito! Eu me remexo muito! Remexo! Muito! Remexo! Muito! Remexo! Muito! Ae! Ae! Para tudo! Que é mais ou menos Jiguezinho! Moleque é bravo! Remexo! Ritmo novo pras mina safada aqui dançando beat, pinando a buceta! Vai nifita, bem nifita, vai nifita, vai nifita! Vai se acabar na piroca, desplecando o cabuzito! Vai nifita, bem nifita, vai nifita, vai nifita! Vai se acabar na piroca, desplecando o cabuzito! Vai me feito, vem me feito, vai me feito, vem me feito Vai se acabar na piroca, desplecando o capuzito Me desculpa pai, me desculpa mãe É que essa menina tem uma xerreque ignorante Quando eu botei pela primeira vez Confesso que eu gamei, confesso que eu gamei Quando eu conheci as faixas, arrastei pro setor E lá na treta, o de quartão ela tomou E lá na treta, o de quartão ela tomou Quando eu conheci as faixas, arrastei pro setor E lá na treta, o de quartão ela tomou E lá na treta, o de quartão ela tomou E lá na treta, o de quartão ela tomou E lá na treta, o de quartão ela tomou